Eu, como membro da equipe da Perfeice, é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade, o grande prazer de estar participando da Semana Beneficente, e para mim foi uma experiência totalmente nova. Já tinha visitado creches antes e asilos e tudo mais, hoje foi uma experiência nova e nós estávamos até conversando, falando assim, eu tenho até muita dúvida em saber quem é que ganha mais com isso, se é a gente que traz essa energia boa aos idosos aqui dessa instituição, ou se é a gente que ganha e recebe essa energia deles. Quero convidar a todos que estão assistindo esse vídeo para fazerem as doações, ajudarem com roupas, alimentos, produtos de higiene pessoal, e se tiver alguma dúvida é só fazer contato com a Perfeice, que nós estaremos recebendo essas doações por lá. Perfeice Perfeice Perfeice